Fala aí galera, aqui é o Dido NX0, pô, tô aqui pra bater um rango, mas ó, eu não como qualquer coisa não, viu? Eu gosto da comida tradicional japonesa, adoro temaki, então por favor, eu tô aqui pra ser conquistado pelo estômago, hein rapaziada, é nóis. Muito bem, começa agora o Cozinhando Pra Fora, o primeiro reality show da Mix TV que junta a fome com a vontade de comer. Bom, o negócio é o seguinte, nós temos um ídolo, no caso, nosso amigo de ferreiro do NX0, e alguns candidatos que terão que brigar, suar o avental, botar a mão na massa e por fim, cozinhar um belo de um rango pro seu artista do coração. Vai daí. Oi, meu nome é Carol, tenho 17 anos, curto NX acho que uns 3, 4 anos também, e assim, eu acho que eu mereço ganhar, porque eu sou muito fã de NX, cozinho muito bem, ajudo minha mãe, e ó, se os meninos provarem minha comida, eu tenho certeza que eles vão se apaixonar. Oi, meu nome é Harumi, eu tenho 16 anos, acho que eu devia ganhar, porque modéstia à parte, eu cozinho muito bem, os meninos do NX gostam de uma comida oriental, e eu tenho descendência oriental, e por ser muito fã, viajo São Paulo inteiro atrás deles, eu acho que eu mereço ganhar. Meu nome é Vitor, tenho 18 anos, conheço o NX0 há uns 4, 5 anos, e eu acho que eu deveria participar do programa, porque, primeiro, que eu sou o único homem, e segundo, porque as meninas de hoje em dia não sabem cozinhar, sabe? Elas não têm mais intimidade com a cozinha, não fazem mais mulheres como antigamente. E quando um homem se dispõe, sabe cozinhar, o cara é bom. Então, e eu sou esse cara. O Cozinhando Pra Fora é o primeiro reality show onde o fã pode estar lado a lado com seu ídolo, para tentar conquistá-lo pelo estômago. Como? Elaborando pratos dentro das regras do jogo, onde será levado em consideração, degustação, criatividade e apresentação. Eu sou esse cara. Eu sou esse cara. Eu sou esse cara. Então, eu sou esse cara. Eu sou esse cara. Eu souятель- produce o ano, ele só lhe diz a vem. Obrigado.